Música Nós vamos no laboratório ajudar o Marcos e a Sueli. Casados há 9 anos, ela é Sueli e ele Marcos. Ambos têm 32 anos. Marcos diz que se ele é casado com Sueli, as pessoas deveriam chamar os dois para fazer algo juntos, e não somente sua esposa. Ele acha que Sueli dá liberdade demais para as pessoas agirem assim. Sueli diz que Marcos é folgado, pois não a ajuda com os filhos. Sempre diz que está cansado. Para ela, Marcos é muito acomodado e sempre espera por ela para tudo. Eu não vejo sinceridade nas pessoas que se aproximam de mim, que são do seu convívio, que são do seu ciclo de amizades. Você vê as coisas com maus olhos. Entendeu? Estou sendo sincera. Fica difícil as pessoas se aproximarem de você assim, você não concorda? Estou falando do ciclo de amizades teu. Então, se você não dá oportunidade, fica difícil, não fica? Não, a gente fica para trás, a gente fica preocupado. Será que a pessoa está se aproximando para querer saber da minha vida com a Sueli? Está vendo como você vê as coisas com maldade? Ou será que está se aproximando para ajudar? Está vendo como você vê as coisas com maldade? Outra coisa que me incomoda demais, as pessoas sabem que a gente está junto, entendeu? E às vezes chamam você para fazer uma atividade, entendeu? E não me chamam, isso me incomoda. Então, se a gente é um casal, entendeu? A atividade tem que ser os dois, entendeu? Ou chegar e se tiver que conversar alguma coisa, conversar entre a gente, entendeu? Não chegar e chamar você de canto e falar uma coisa, porque fica meio chato, entendeu? Pelo menos para mim. Porque você se aproximar de uma pessoa, sabendo que ela é sozinha, que ela não tem ninguém, é uma coisa. Você se aproximar de uma pessoa, sabendo que ela tem uma pessoa, você já tem que se aproximar com respeito, entendeu? Sabendo como você vai falar, sabendo que se você for chamar ela para fazer alguma coisa, ela tem que dar satisfação para a pessoa que ela tem do lado. Se a pessoa que ela tem do lado não gosta, então é melhor não contrariar, é melhor não bater de frente, entendeu? Então, assim, às vezes você dá liberdade demais, a pessoa se acha no direito de chamar você para fazer algumas coisas, entendeu? Sem você me comunicar. Sem a pessoa me comunicar, entendeu? Uma coisa que me incomoda em você também é que eu vou falar as coisas para você e você não aceita, você bate de frente, entendeu? Por isso que eu não falo mais nada, eu evito falar. Eu procuro só observar e aí, sabe, prestar atenção nas minhas atitudes. E o que você fizer aqui me desagradar é por sua conta, porque você já me conhece muito bem, você já sabe. E aí eu começo a falar, você acaba dando as costas para mim, você sabe que eu não gosto que dá as costas para mim, entendeu? Aí você pega e dá as costas para mim. Dá as costas para evitar. Então, mas é só não fazer. Só que você não sabe olhar para esse lado. Então, mas é só não fazer, né? É só prestar atenção. Você quer que eu fique ouvindo as suas ofensas como assim, né? Não, eu não falo mais nada. Não vai ouvir ofensas, porque eu não vou falar. Entendeu? Eu não tenho que falar mais nada. Porque eu acabei de falar para você, é só eu falar, é discussão. Porque você não aceita que eu fale. Entendeu? E agora na questão de eu ser folgado, entendeu? Que nem você falou no começo, é uma coisa que até isso eu mudei em mim. Que nem eu fui no mercado, eu fui fazer compra, comprar as coisas que as crianças gostam, eu fui sozinho com o Caio. Entendeu? Fui sozinho, fiz a compra para eles, estou dando mais atenção para eles, estou fazendo muito mais coisas que era só você que fazia. O problema é na atenção que você está dando para eles? Entendeu? O problema é na atenção que você está dando para eles? Sabe, estou fazendo coisas que eu nem fazia, entendeu, com eles. Entendeu por quê? Para não deixar você sobrecarregada, para você não fazer tudo sozinha. Para de mentir, Marcos, onde é que você está fazendo as coisas pelos seus filhos? Ué? Em questão a comprar as coisas para ele, não deixar falta nada mais para ele, sim. Mas em questão a ajudar... Ajudando o quê? Você não está me ajudando. Nem que eu não preciso que você fique com eles para eu não poder atender uma cliente fora, você não quer ficar. Dias que você está de folga, você poderia ficar com o Caio? Você não fica? Porque você sempre está cansado? Em questão a isso, você está fazendo? Não, isso você tem razão. Isso aí eu não estou fazendo ainda, mas é uma coisa que eu venho buscando melhorar. Entendeu? O que você precisar que eu faça para eles, eu faço. Se eu tiver que sair sozinho com eles, eu saio. Se você não puder ir, eu vou sozinho, entendeu? É que assim, eu ainda não acostumei a ficar com os dois. Você sabe que a Luísa é bagunceira, ela dá mais trabalho, entendeu? Então assim, é por conta disso. Não, sabe o que significa isso? Acomodação. Isso para mim é comodismo. Porque eu consigo. Por quê? Só o fato de eu ser mãe, você é pai, e aí? Entendi, mas são situações diferentes. Você está mais tempo com eles do que eu. Não interessa. Você está mais tempo com eles do que eu. Então começa a fazer isso também. Então você já sabe lidar melhor. Começa a fazer isso também. Começa a colocar isso em prática também. Você espera tudo por mim. É, Marcos. Um a zero para ela, hein? Nisso você está errado. Você tem que entender que são seus filhos. E não tem essa história, ah, eu tenho que aprender a ficar com eles, que eles são isso, são aquilo. Isso é desculpa, Marcos. É porque você realmente é acomodado, como ela colocou. Você é acomodado e se você tivesse realmente disposição para ajudar a Sueli, você não agiria dessa forma, você não agiria dessa maneira. E se a Sueli vier faltar amanhã? E aí, como é que você vai fazer? Você vai dar as crianças para os outros? O que você vai fazer? Vai dar para os outros porque você não sabe como lidar com as crianças? Isso não existe. Não existe. Então é uma desculpa que você deu, você está errado nisso. E tem que ser um trabalho em equipe. Poxa, se você ver que ela foi trabalhar, ela foi atender um cliente. É o dia da sua folga. Você está em casa sem fazer absolutamente nada. Você não pode olhar as crianças para ela? Pô, tenha santa paciência também, né Marcos? Aí você está de brincadeira. Sério mesmo. Aí você também não ajuda em nada resolver o problema no casamento. Não custa nada. O que vai custar você olhar as crianças? Honestamente. Aí você tira do sério. Agora, a Sueli precisa ter a consciência de que mãe é mãe. Isso é um fato. Ele não vai agir assim. Ele está se esquivando da responsabilidade. Mas mãe, Sueli, é mãe sim. E o pai é diferente, pelo menos enquanto a mãe está presente. É diferente. Mas ele pode cuidar da criança. Ele pode olhar. Ela deu uma saída. Ela foi fazer um trabalho, pelo que eu entendi, acho que ela trabalha com cliente. Qual o problema dele cuidar das crianças até ela voltar? É ou não é verdade? É verdade. Agora, tudo também nesse casamento está girando em torno de intolerância. Você já percebeu? Olha a maneira como ela fala. Você é um acomodado. Você é isso. Você é folgado. Qual é o homem que vai suportar isso da sua esposa e de boa vontade, de bom grado, vai colaborar com ela, vai fazer as coisas em casa, vai cuidar das crianças, vai ter o prazer de ajudá-la? É. Não é atacando. Não é você dizendo assim, você é isso, você é aquilo que ele vai fazer. Mas ela, com um jeitinho... Que não está tendo. Não está tendo. Ela pode conseguir isso dele. É claro que, se for analisar assim, a grosso modo, ele pode muito bem olhar sem jeitinho. É uma questão de consciência, não é verdade? É verdade. Uma questão de consciência. Mas, já que ele não tem essa consciência... Não é natural dele? Não flui naturalmente? E se você ataca, você é isso, você é aquilo, não vai resolver? Então, usa outro caminho, entendeu, Sueli? O jeitinho que as mulheres têm para chegar lá. Não tem nem um afeto no olhar. É assim, ó. Ela brava, cisuda, não dando ouvidas ao que ele está falando. Olha aqui, ó. A cara dela de brava, ó. Olha lá. Não pode, Sueli. Não pode. Põe um sorriso nesse rosto, Sueli. Exatamente, Sueli. E ele, tem lá o jeitão dele, fica cada vez mais na dele. Por quê? Você não consegue transmitir nada de bom. Você não tem um sorriso, um carinho. Aí ele fala assim, não, mas eu fui outro dia no mercado com o Caio, você não viu que eu estou mudando? Ou seja... Mas ela não reconhece, né? É, Sueli, não pode. E aí desanima também. Isso pra você é nada. Ele nunca fez isso na vida. Ele nunca foi no mercado com o filho sozinho. Ao invés de você comemorar, incentivar, elogiar, você... Isso não é nada. É. Ele tem que começar. Ele nunca fez nada. Ele tem que começar de pouquinho. Talvez ele esteja devagar demais nesse começo. Mas se você incentivar, você vai ajudá-lo a acelerar o processo. Agora, se você continuar reprovando e não reconhecendo o esforço dele em mudar, então você vai só jogar pra baixo. Bom, é como o tema de hoje, né? Situações irritantes. Então, pare de irritá-lo. Entendeu, Sueli? E você, Marcos, pare de irritá-la. E aí vocês vão se ajustar nesse relacionamento. Então esse é o nosso conselho pro Marcos, pra Sueli. E aí vocês vão se ajustar nesse relacionamento.